Eu me lembro Eu sorrindo, você falando das belezas da revolução Naquelas jovens tardes de domingo Eu morrendo de paixão Vendo um filme de Godard Só pra te impressionar Caminhando contra o vento Ouvindo aquela canção de Roberto escondido Pra não te decepcionar No meu carro vermelho Aquele beijo burguês Você lendo apanhador no campo de centeio Eu ouvindo o conceito de aranguês Nas curvas da estrada de Santos Naquelas jovens tardes de emoção As curvas já passaram Mas os detalhes nunca passarão Como era a bela nossa Como era a bela nossa Revolução Como era a bela nossa Como era a bela nossa Revolução Sou Ouvindo o conhecimento Como era a bela nossa E a bela nossa Como era a bela nossa Eu vou ser